Caravana da Solidariedade com o repórter Marco Pontes É isso aí gente, hoje é um dia muito especial, estamos recebendo uma família, seguidores fiéis do canal Nordeste TV, Dona Leda, seu Toquinha, o Rogério Dantas, vem aqui por favor, vem aqui todos vocês, essa é uma família maravilhosa que conhece o trabalho, Dona Leda, bem-vinda ao canal Nordeste TV, Dona Leda. Obrigada Marcos. Seu Toquinha gosta do trabalho da Nordeste TV, seu Toquinha? Bastante, isso é bem legal o seu canal, isso é... Esse cara é do Lasca e é do Bubu? É, conheci ele. Isso é Pedrinha, e aí Pedrão, isso aqui é meu presente? Rapaz, ô... Você gosta demais? Vai ficar... Cadê meu abraço? Um abraço, um abraço, um abraço. É, rapaz. Obrigado, viu? Eu acompanho você. Você acompanha o trabalho? Uhum. Sim. Você quer conhecer Dona Maria do Lasca? Quero. É? É. Você vai ter um encontro com Dona Maria do Lasca. É. Rogério, tá aí aí Rogério, beleza? Beleza. Ficou feliz de conhecer o nosso trabalho? Muito feliz e satisfeito, porque é um trabalho humilde e que ajuda o próximo, né? Viu, Marco? Vamos lá conhecer Dona Maria. Vamos conhecer Dona Maria e entregar o fogão também. Eles já compraram o botijão de gás aqui. Eu quero agradecer o neguinho. Vamos chegar aqui, Pedrinho, para tu ver esse bujão aqui, ver se dá certo para tu. Vamos aqui dar as regras para você. Vem cá, Pedrinho. Gostaste desse bujão? Sim. Gostou? Gostei. Dá para cozinhar o ano todo lá? Aham. Vamos pegar o neguinho, vai pegar o neguinho. Mas tá boa, essa é a do Mengão, né? Pedrinho, esse bujão aí dá para a Dona Maria do Lasca, esse bujão? Dá. Aí, Dona Maria, a senhora vai ganhar um bujão desse aí para cozinhar o ano todo, viu? Gente, fica ligado aqui, quem não estiver inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para você receber as novidades do canal Nordeste TV. Então, fico feliz com essa turma que desceu lá de Monte das Gameleiras, do qual nós estaremos presentes em breve, estaremos lá, próximo mês, né, Dona Maria? Então, ó, tá chegando o bujão lá, ó, compraram o bujão. Essa família desceu de Monte das Gameleiras, em breve estaremos lá fazendo uma matéria completa sobre o trabalho daquela cidade, mostrando os chalés, né, aquela beleza da serra aqui no nosso Rio Grande do Norte. Você vai ter o privilégio de conhecer todo esse trabalho e essa família que desceu só para entregar um fogão a uma senhorinha chamada Dona Terezinha. Ela chorou na última matéria, a senhora ficou, se compadeceu, né? Foi, aí minha irmã me deu um fogão de presente de Seisboca, aí esse fogão era o que eu usava na minha casa todo ano e meu esposo está doando o gás. Muito obrigado. Mora na comunidade de Acudeofa, município de Monte das Gameleiras. E o prefeito também está contribuindo com o combustível da viagem. O nome do prefeito? É Jailton Félix. Jailton, em breve estaremos lá também, viu, conhecendo o seu trabalho social, o trabalho da prefeitura de Monte das Gameleiras. Vamos fazer carreira que está chovendo, né? Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado, Dona Leda. Leda. Por favor, que me feias, por favor, só Jesus que me paga vocês todos. Acabamos de chegar aqui em Dona Maria, essa família está ansiosa para conhecer essa personagem que se tornou um ícone aqui no nosso Agreste. Oi, ela está chamando ali, olha. Oi, já vinha. Bom dia. Bom dia. Fala com o saco. Ei, Dona Maria, como é que está, Dona Maria do Lasque? Ei, minha gente. Tudo bem? Oi, ei, ei. E foi? Tudo bom, minha filha? Mora em Monte das Gameleiras. E é, foi um prazer de eu me conhecê-lo. Foi um prazer de eu me conhecê-lo, meu pedrinho. Um abraço, Dona Maria. Ah, meu pedrinho. Foi realizado aí, olha. Bom, não é não? Deu uma lembrancinha, Dona Maria. Tudo bom, né? Uma lembrancinha para Dona Maria. E é, muito obrigado, viu? Diga, de nada. Dona Maria, prazer. Prazer, Rogério. Obrigado. E é? É, prazer. É, prazer. É, prazer. Ó, é, de verdade? É. Gostou de conhecer, Dona Maria? Aham. Tira a mão da mão. Diga, gostei, diga. Diga, gostei. Gostei. Gostou, Dona Maria? Gostou do presentinho, da maleta? É bom porque quando eu for pra rua, né? Aí, aí vem uma botija dentro de dinheiro, viu? Uma botija. Tem uma botija aí, Dona Maria. Ah, pô, eu não vou abrir aí dentro de ninguém não, né? Você tá esperta, né? Abra agora não, que tá cheio de... É, eu vou deixar pra abrir, sabe quando? De noite. É, é de noite mesmo. Então não vai enterrar não, né, a botija? Não. Oi, oi, oi. Também que ele tá pra ali pra dentro. Tá não. O homem? Ele vai tentar falar com o Edu Bubu, viu? Daqui a pouco. Eu tô achando tão difícil, ele não tá ali. Não tá não, não tá não. A Maria tava no roçado? Tava não. Mas eu só vivo andando por dentro do roçado, por todo quanto. E é? É com uma enxada. Já ontem eu trabalhei. O que é que foi a história? Todo dia, logo, cê já tá dentro do roçado. Ela recebeu esse teu recado que vinha essa noite e ainda hoje ela não pegou nem no cabo da vassoura. É, esperta, né? Desde manhãzinha que é só se priquitando aí, tomando banho, se piteando. Aí é com uma hora. É. Como é que é a história? Se priquitando, minha história? Ela se priquitando, hoje ela não pegou nem no cabo da vassoura ainda, nem pra barrer a casa. O quê? O que é que é que é se priquitando? Explica esse negócio aí. Priquitando? É. Tá se priquitando, né? Porque eu tava tomando um banho. Enfeitando. Ah, né? Dei no terá almoçar, tomar um banho. Mas não tava aí enxuto ainda, com quase 70 anos. O cabelo. E ele não quer que eu me enfeite, não. A senhora contou uma história, diz que tinha uma pessoa que levou a senhora, não sei pra donde. É? Tava meia dúvida. Coroa, era? Era, rapaz. Era a escorada assim na porta, atrás de passar na porta, não sabe aí? Sim, sim. Era mesmo assim, era com a mão assim, aí o espia assim. Era que nem uns ossos. Uma caveira. Era só assim, uma caveira. Ah, tá legal. Espera, na senhora levanta a roupa pra levar pro céu. Diga, ah, minha, na senhora, agora eu vou. Mas... A Maria ficou doente a bichinha, pegou chikungunha, dengue, coronavírus, só faltava o que mais, a Maria? Aí, eu sei lá. Aí ele se escondeu, foi aí. Mesmo assim. Do peito do cavalo. Você gostou do peito do cavalo, a Maria? Como foi, a Maria? Mas, rapaz, aí o meu neto disse, vó, traga aí o candeeiro pra reparar de que é esse cavalo. Sim. Aí eu saí pra cor, né, com o candeeiro aceso. Aí, no que eu saí, o cavalo deu um peito tão grande. Se apagou. Se apagou, o povo Ida Luiz se atrou lá pra fora. Ei! Já vou, já vou. Filma lá lá, filma lá lá, Tiago. Tchau, minhas queridas, tchau. Prazer. Então, tudo prima minha, mora ali. Tudo prima. É, pertinho ali. Olha aí, queremos agradecer essa família. Pode fazer um agradecimento a eles, dona Maria. Diga, um monte das gameleiras, fala. Morte das gameleiras. Não é muito, não é monte? Monte das gameleiras. Não é gabeleira, não é? Gameleira, bendito. É, é. Mas ele gosta de mangá, viu? É por isso que eu tenho a desse estado de marco. Diga. Vai, fala, vai, fala agora. Agora eu não vou dizer mais, não. Eu faço um agradecimento ao povo, fala. Ele acha o negócio tão difícil por meu lado. É, é difícil. Esse pessoal desceu do monte das gameleiras pra trazer esse presente pra senhora. Dizendo que gosta muito da senhora. Conhecer a senhora. Como é que é, dona Lida? É, dona Maria é muito famosa no seu canal. Se estuda lá. Todo mundo. Nó da STV é famoso lá. É. De Santo Antônio. Eu vejo. Eu mais velho, nós brigamos muito. Briga. Mas se gosta. Eu brigo muito mais, Marcos. Nós dois somos safados. Mas, é. Faço os agradecimentos pra gente aí, que ninguém almoçou ainda não. A senhora preparou uma fava pra gente. Cadê a fava que a senhora não fez? Não, fava. Fala, fala. Agradeço um pouco. Foi ela que me deu, né? O presente. Foi. Muito obrigado. Toda a família que tá aqui comigo, né? Muito obrigado pelo presente. Dá lembrança. A minha lembrança que ela me deu, né? E farta sua também. É. É. Eu boto logo a dele no meio, né? É. É, Marcos. Os povos de fora se lembraram de mim. Já que tá dizendo que a senhora já ganhou, Lida. Já ganhou. Eu ganhei uma também, uma lembrancinha foi. Foi. Já que também ganhou, também. Oi. Foi. Muito obrigado, muito agradecido. Eu gostei muito do presente, né? Eu não vi não, mas eu tô sentindo aqui. Pode ser uma botija, não abre aqui na frente do povo, não. Eu não vou abrir, não. Deixar pra abrir, lindo. Ah, bimboaria, bimbo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar a dona Maria lá pra conhecer a fazenda do anão... O do Pililio da Resenha. E é? É, o anãozinho. O senhor vai conhecer em breve, viu? Pililio do Resenha. Da Gol de Denha. Resenha. Da Resenha. Ei, gente, obrigado aí. Agora nós vamos... Minha gente. Inscreva no canal. Inscreva nesse canal e deixa o lasque. O lasque. É. E se lascou, se foi tudo. Foi tudo. É. Não é não, Maria? É. Tá bom. Gente, nós vamos agora diretamente na casa da dona Terezinha Másio pra entregar um fogão, um botijão que essa família também generosamente trouxe pra abençoar aquela senhora. Agora, diga-se de passagem, não são pessoas ricas não, são pessoas simples, são pessoas que estão fazendo esforço até pra chegar aqui, o prefeito botou, né, colocou o combustível. Mas é assim que a gente vai vivendo nessa vida, né, dona Maria? Se esperar ficar rico pra ajudar alguém, a gente não ajuda nunca, né? Não ajuda não, né? É. Eu não ajudo porque eu não posso. Não vou dizer que posso, né? Que eu já tô recebendo meus presentinhos. E quem me deu não esqueça não. Muito bem. De outro, né, não? Vai vir mais, viu? Vai, se Deus quiser. Nesse tempo porque é falta o mesmo, na próxima o mesmo, viu? É demais, né, essa mulher? Aí quando vinha outra vez nós vamos começar com o que? Uma galinha. Tá bom. Uma galinha torrada. Êêêê, tá bom. Uma galinha torrada, se Deus quiser. Se Deus quiser. É prometido, viu? É só mandar o recado. Pro Marcos. É. Tá feito. E eu trago refrigerante, viu? Eu ajeito a galinha. E eu trago o refrigerante. Eu dou daqui, ó. Aqui tem. Galinha caipira. É. Eu não acredito nisso não que é a última galinha que ela me ofereceu. A galinha morreu de fome e ela não me chamou, viu? Mas, mas, Pia, Marcos, como é falador, né? Como é que é? Já vai comendo bem umas cinco. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, brincadeira. A galinha, a galinha dela é gorda, é boa. É. A galinha da, a galinha da Maria. A galinha da Maria. Já, gente, desculpa as doidices aí, viu? Vamos lá agora, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Um personagem muito, muito importante aqui na nossa região. E nós temos que valorizar a nossa gente, o nosso povo. Tá aqui, espiga de milho ainda, que ela colheu do roçadinho dela aqui, botando pra secar, ó. Dona Maria é uma pessoa muito especial, não tem egoísmo, não tem ambição. Mora numa casinha de taipa. Isso é uma casa de taipa, só que foi rebocado, pintado. Mas é uma pessoa muito especial, tá? Então hoje essas pessoas estão matando o desejo de poder realizar um sonho de conhecer esse personagem simples do nosso agresto de Potiguar, Dona Maria do LASC. Olha lá. Tchau, Dona Maria. Tchau. Vou andar agora. Tchau, Dona Maria. Eita, Dona. Quando a Terezinha não se encontra, foi fazer uma faxina, né? Eu nem imaginava que ela trabalhava também pra somar, né? Na renda dela mensal. Tá batalhando. A sobrinha dela disse que ela faz essa faxina duas vezes por semana aqui em Santo Antônio. Mas nós vamos entregar aqui pra Rayane. Pronto. A Rayane vai receber. Isso é o que, o importante é isso aqui. Só apertar aí. Ela foi trabalhar, né, Rayane? Foi fazer uma faxina. Só chega de cinco horas. Ela não para, né? Ralando, trabalhando. Luta demais. Essa aí, essa é uma doação. As pessoas assistiram o vídeo dela, né? Ela pedindo fogãozinho. E é um sonho bem simples. Mas eu tenho certeza que é algo muito especial da parte desses seguidores aqui, ó. Diga-se de passagem. São pessoas simples também, né? Ela ganhou esse fogão usado, mas é um fogão bom. E ele comprou, ele comprou, né? Eles doaram esse também, esse botijão completo. Já tá cheio. Tá bom? Já tem o registro ali, ó. Tá tudo funcionando. Então, quando ela chegar, a senhora, você faz essa surpresa pra ela. Então, tá aí. Eu agradeço. Ela não tá mais. Eu agradeço de coração por ela. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Você também. Deus abençoe vocês. E é isso aí, né, dona Lê? É. A gente fica satisfeito em ajudar, né, o próximo. Porque a gente vê, né, que o seu trabalho é um trabalho muito sério, que ajuda as comunidades mais carentes e a população que realmente precisa, né? Aí você trabalha, o seu canal já tem quase 17 mil seguidores e um trabalho muito bonito. Aí a gente chamou a atenção da gente, né, pra ajudar quem precisa e pelo seu canal, que é um canal muito grande, né, porque vai completar 17 mil seguidores. Já faz tempo que a gente segue você e assiste todos os seus vídeos. Obrigado. Grande aos poderes de Deus. Tá brincando. Mas, assim, o que eu gostaria de frisar, algo muito importante pra você que tá me assistindo. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão... É isso que eu ia dizer pra vocês. Eu estou andando na contramão do mundo. O que dá audiência é as mulheres se requebrando, é sensualidade, é aquela... Eu não sei nem me requebrar, né, Tiago? Se o Dudu Bubu tivesse aqui, ele ia se requebrar, né, Dudu Bubu? Mas o que as pessoas estão fazendo hoje é isso, pra ganhar, né, os influenciadores digitais, pra ganhar audiência. E é isso que o mundo corre atrás. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, que isso tudo é ilusão. Eu quero dizer pra você que todos nós iremos passar dessa vida para outra, mais cedo ou mais tarde. Quando você vai no cemitério, tem túmulo de tudo quanto é tamanho. De criança, de adolescente, de fetos, de velhinhos. Nós não sabemos a ficha, nós estamos numa grande fila. E a nossa senha, a nossa ficha pode ser chamada a qualquer momento. E quando esse dia chegar, o que você vai dizer pra Deus? Você que às vezes se torna uma pessoa tão prepotente, arrogante, soberba, mas quando bate uma doença no ser humano, um AVC, um câncer, a sua soberba, a sua arrogância cai por terra. E quando a morte bater a sua porta. Nós estamos vivendo na contramão do mundo. E vamos continuar assim, dona Leda. Nós vamos continuar, é um trabalho simples. Eu faço questão de dizer, são pessoas simples, pessoas assalariadas, né? Não são pessoas ricas, milionárias. Motorista de ambulância, né? É, motorista lá de Montas Gamaleiras. Achei que você era empresário, não? Não, é não. Você também é empresário? Não, não. Aposentado, aposentado. Agricultor. E a senhora é aposentada? Sou agricultor. São aí de 20 mil mensais? Só tenho 44, dá falta muito. Por salário mínimo. Gente, isso aqui é um bate-papo bacana, mas uma coisa, uma letra que eu estou mandando para você aí, meu filho. Se toque, faça alguma coisa pelo semelhante. Tem muitas pessoas precisando de ajuda. Então, essa é a caravana da solidariedade. Mais um sonho realizado. Dona Terezinha não está aqui porque está batalhando pela vida, mas eu tenho certeza que ela vai chegar aqui e vai ficar feliz. A amiga vai fazer um videozinho para a gente colocar também. Está emocionada, querida? Está estando. É realizando o sonho da minha avó. Que eu não posso fazer por ela, mas tem gente de bom coração que faz. Que eu sou humilde também, igual a ela. Agradeço demais. A simplicidade que ela mora ali também, né? Quando minha irmã chegar, ela organiza direitinho com ela. E o meu vizinho ali está logo, já. São pessoas de bem, são pessoas brasileiras, são pessoas brasileiras que merecem o nosso respeito. Nós não estamos aqui, na casa dessas pessoas, para julgar essas pessoas. Se bebe, se fuma, se faz. Eu não estou nem aí para isso. Nem Jesus fez isso. E nem quero saber. Pelo amor de Deus, não me venha falar da vida de ninguém. Não me venha. Eu estou aqui para abençoar. Se eu puder ser benção na vida de vocês, amém. Se eu não puder, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. E é assim que a gente tem que ser. Eu estava ouvindo uma mensagem ontem do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor da igreja presbiteriana, um homem muito inteligente, ele falando que por causa de língua ferida, né? O próprio Tiago diz que a língua é como uma centelha que pode incendiar uma floresta. Que por causa disso, há mais de cem anos atrás, o cara deu uma fofoca de quatro jornalistas que esperavam um senador para fazer uma matéria com ele. O senador não veio, aí os jornalistas com raiva, os repórteres foram para um hotel e beberam e ficaram embriagados e lançaram um artigo no jornal em repulsa pela ausência do senador falando mal da China por causa dessa falácia, por causa desse fake news. Isso há cem anos atrás, mais de cem anos atrás. A China perseguiu, a igreja perseguiu muitas pessoas e matou milhares, dizimou milhares de pessoas inocentes por causa de fofoca, por causa de línguas diabólicas que destilam venenos. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém. Aprenda isso, meu filho. A palavra diz que com a mesma medida que a gente mediu, seremos medidos. Não julgueiros para que não sejam julgados. Então é hora da gente praticar o que está escrito na palavra. Porque quando algumas pessoas veem a gente fazendo uma obra dessa, primeiro acham que a gente vai comprar a salvação. Salvação não se compra por boas obras. As boas obras já são frutos da nossa fé em Deus. As boas obras já são frutos de uma pessoa que tem Deus no coração. Amém? Porque quem tem Deus faz o bem. Vocês só estão aqui porque vocês têm Deus. Vocês são imagens e semelhanças de Deus. Vocês não estão aqui para se amostrar. Vocês não estão aqui para aparecer. Mas vocês estão aqui porque vocês têm Deus, têm o Espírito Santo. Falhos como todos nós somos, mas nós temos uma partícula de Deus dentro do nosso ser, que é o Espírito Santo de Deus. Então, ninguém está fazendo isso aqui para ganhar, para barganhar com Deus a vida eterna. Pelo contrário, as boas obras são frutos da salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre por esse canal. Você viu o momento de brincadeira com a Dora Maria do Lasc. Mas esse é um momento também de reflexão para você que está aí caído à beira de um caminho, para você que está reclamando da vida, só em você amanhecer o dia e perceber que você está respirando, exalte a Deus, glorifique a Deus e vá à luta, que até os passarinhos estão comemorando ali, tudo dela, né? Então, gente, é isso aí. Glorifique a Deus por mais um dia. Só queira aquilo que te pertence. Não faça nada para você se dar bem prejudicando os outros, porque lá na frente você vai quebrar a sua cara. Faça o que é certo. Para lá no final da vida, o mestre, o soberano, aquele que tem nas mãos as chaves da morte, aquele que tem nas mãos todo o poder nos céus e na terra, aquele, como diz a palavra, que tem os seus pés como latão reluzente, e os seus olhos como chama de fogo, possa te dar um abraço e dizer vinde benditos de meu Pai. E ficamos por aqui na caravana da solidariedade. Muito obrigado, Dona Leda. Leda. Por favor, que me feias, por favor. Só Jesus que me paga vocês todos. Muito obrigado. Isso é o marco, que é uma pessoa do coração para Deus. Muito obrigada, muito, muito mesmo. Muito obrigado, Dona Leda.